A décima segunda reunião da Comissão Ordinária de Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e Fiscalização, Controle e Tomar de Contas, da décima sete legislatura. Vereador Zé Zé Zito Tomai, presente. Vereador Bolão, presente. Vereador Vinícius, presente. Cadê a ata? Ata da décima primeira reunião ordinária da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e Fiscalização, Controle e Tomar de Contas. São cinco dias do mês de junho de 2014, 15 horas, no plenário da Câmara Municipal, a ordinar a Comissão de Finanças, Vereador Zé Zito Tomai, presente. Vereador Luizinho, Marcelão, Vinícius, Bolão e Davi, Ismael, suplente. Foi feita a leitura da ata da décima reunião da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento e Fiscalização, Controle e Tomar de Contas. Sendo a mesma aprovada por nominidade, o dia de leitura, se tiveram seus pareceres, apareciava até pelos membros. Zé Zito Tomai, parecido pela aprovação da matéria, parecido da comissão, as conclusões. O relator, o vereador Vinícius, apareceu do relator, pela rejeição da matéria, parecido da comissão, concedido à vista ao vereador Vinícius, nada mais a ver a tratar o seu vereador Zé Zito Tomai, presidente, como declarou a encerrada reunião, convocou o senhores vereador para a próxima que se realizará, dia 26 de junho de 2014, 15 horas, no plenário da Câmara de Leitura, igual para constar, eu, Jaqueline Rocha Ferreira, Frens Lavrei, apresentar que depois dele, aprovado, fizerá assinar para o senhor presidente, vereador Zé Zito Tomai, demais vereador dessa comissão, lida a ata, senhor presidente, vereador Bolon, vereador Vinícius, quer fazer algum comentário da ata? Aprovada como redigida, senhor presidente. Vereador Vinícius. Com o vereador Bolon. Aprovada a ata, vamos dar início à ordem do dia, processo que terão seus pareceres, apreciava estar pela comissão. O primeiro processo, 8.504, 2013, projeto de lei de vereador Luiz Emanuel, dispõe de substituição ao dia, município Vitória do Agosto Azul, parecer, vereador Marcelão, pela aprovação da matéria, ou campanha ou parecer da matéria. Vereador Bolon. Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. Vereador Vinícius. Acompanhe o relator. Segundo processo, 2.248, 14, projeto de lei de vereadora Neuzinho, Instituto Programa de Proteção de Saúde Bucal da Pessoa com... Com o transtorno de aspecto do autismo município de Itália, vereador Luiz Emanuel, pela aprovação da matéria. Acompanhe o relator, vereador Luiz Emanuel, vereador Vinícius. Com o relator. Vereador Bolon. Com o relator, pela aprovação da matéria. Processo número 3.3021, 2014, vereador David Emanuel, dispõe de seu crescimento do sistema municipal de habitação. Vereador Luiz Emanuel, pela aprovação da matéria. Acompanhe o vereador Luiz Emanuel. Como voto, vereador Bolon. Com o relator, pela aprovação da matéria. O voto foi o vereador Vinícius. Vou votar com o vereador Bolon. Aprovado todos os projetos da casa. Se algum vereador quiser falar alguma coisa com o vereador Bolon, vereador Vinícius, estarão com a palavra. Gataria de parabenizar o líder da Praia do Soar e da cidade de Vitória, meu líder, vereador Zezito Maia. Vereador Bolon, alguma coisa a comentar? Parabéns, na vossa excelência, pela velocidade na condução da reunião. Aquele eficiência. Nada a mais a tratar. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, que será realizada dia 3 de julho de 2014, em 14 horas, no plenário destacado. Está encerrada a sessão. Queria que registrasse na ato que o vereador Marcelão já esteve aqui e precisou dar uma saída para registrar a presença dele, que já esteve aqui. Ah, bom. Pode deixar que não é para ir para o banheiro ou não. Ah, aqui é que não é para ir para o banheiro ou não.